Boa noite, a gente abre o EPTV2 falando sobre um perigo para os motoristas que tem gerado uma preocupação ainda maior este ano, os incêndios às margens das rodovias. Só no corredor Dom Pedro, o número de queimadas de janeiro a abril aumentou mais de 40% na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a concessionária, o trecho com maior incidência de queimadas é ali na região dos Amarais. Só entre os quilômetros 141, perto da Seasa, e 145, no entrocamento com a Anhanguera, foram 26 ocorrências de janeiro a abril deste ano. Dois bandidos assaltaram uma lanchonete hoje à tarde no bairro Ipê, em Mojiguassu. Eles agiram rápido, foram poucos segundos, mas o suficiente para perceber que os criminosos são um pouco atrapalhados. A guarda municipal de Mojiguassu já tem as imagens dos bandidos, mas eles ainda não foram encontrados. E a gente começa com as notícias do vôlei masculino. No ginásio do Taquarau, ficou lotado por um amistoso entre as seleções do Brasil e Canadá. E 2.600 torcedores ganharam de presente uma grande partida. Canadá voltam a se enfrentar amanhã no ginásio do Taquarau, partida marcada para 9h30 da noite. A polícia de Piracicaba fechou hoje um estabelecimento irregular que é suspeito de ser ponto de exploração sexual. O local funcionava na avenida Carlos Botelho, no bairro São Dimas. O responsável, que é um sul-coreano de 28 anos, e a gerente foram levados para a delegacia para prestar esclarecimentos e vão ser investigados. Nós procuramos o responsável, mas ele não quis se manifestar.